Há dias assim, que nos deixam os sols A alma vazia, a mágoa na voz Gastamos as mãos, tanto as apertamos Já não há palavras, foi de tanto as calarmos Há uma canção, que eu não te cantei Versos para rimar tu és, que nunca inventei Quem me expôs assim, a vida enxerga Quem te levou rumo e a alma, mas de ti não sabe nada Há dias assim, não há que esconder Recear palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Quem me expôs assim, a vida enxerga Há dias perdidos, entre cá e lá Há dias perdidos, entre cá e lá Há uma canção, que não te canta Quem me expôs assim, a vida enxerga 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 Quem me expôs assim, a vida enxerga